Tudo bem pessoal? Sou Leandro Latu, músico e professor. Nesse vídeo eu vou falar sobre o maior erro de quem estuda violão clássico. Se você está chegando por aí agora, seja bem-vindo. Já deixa aquela curtida se você gostou do assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E vamos lá. Quem segue aqui sabe que eu toco aí, eu comecei a tocar em 92 para 93, já faz um tempo. Caramba, quase 30 anos. E dou aula há mais de 20 anos e sou formado em violão clássico, faculdade de música, bacharel em violão clássico. E assim, uma coisa até que professores meus, amigos, às vezes comentavam e eu não entendia na época. Por exemplo, eu estava tocando algum chorinho, alguma obra assim e esse professor falava Ah, esse aqui é um sol maior, esse aqui é um mi menor. E eu não entendia nada, porque eu não visualizava isso. Isso você vê na faculdade já. Então é um erro aí muito comum entre os estudantes de violão clássico e até dos professores de não passarem muita teoria. E a gente aprende meio decorando. No começo, se você vai começar hoje a tocar violão, a gente vai decorar muitas coisas. Não tem que saber como se formam os acordes, muita teoria. Só que no violão clássico é muito ruim, eu acho muito ruim, é você só decorar. Então, decorar ocupa muito espaço na cabeça e é muito fácil de esquecer. Quanto mais pontos de referência você tiver, mais difícil esquecer uma música e errar. Então assim, você pensar nos acordes, conhecer o sistema 5, conhecer as trias, campo harmônico. Se você vai errar, você está na dúvida, você já sabe o campo harmônico, estudo de harmonia, que é um pouco mais avançado que isso. Então fica a dica aí, não vá nesse caminho fácil. Tem muita gente até que vai querer aprender a ler partitura e fica pegando música de ouvido. As músicas dos livros que são feitos para estudar a partitura, que nem a Iniciação ao Violão do Henrique Pinto, que é um dos livros mais usados. Então, se a pessoa pegar de ouvido, aquilo não tem função nenhuma. Porque são peças fáceis, no começo do livro, você está tocando música. Mas ali o objetivo é você aprender a ler partitura. Então é um vídeo bem curtinho aí, porque não tem para que ficar enrolando mais. Esse é o assunto. Pare para pensar nisso. Se quiser me ajuda, tenha meus contatos aí para aulas, os meus cursos. E é isso aí. Fala aí o que você acha disso. Um abraço e bons estudos. Um abraço e bons estudos.